O site gol.com, trouxe nesta quarta-feira detalhes da pedida feita por Matias Rojas, que está na mira do Botafogo. De acordo com a reportagem, o jogador do Racing, quer 5,5 milhões de dólares livres de impostos por um contrato de 3 anos, e não aceita um vínculo com duração menor. Ainda segundo o portal, o Botafogo não está disposto a pagar o que o jogador pede e tenta reduzir os valores. Rojas quer ganhar 1,5 milhão de dólares, livre de impostos por ano, e 1 milhão de dólares em luvas, valor que pode ser diluído no período de contrato. Também segundo o gol.com, o Botafogo é o único clube brasileiro que de fato avançou pelo jogador. Atlético Mineiro, Corinthians, Internacional, Palmeiras, São Paulo e Vasco, não quiseram continuar com as conversas pelo paraguaio, que está disposto a fazer carreira no Brasil. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.